Rapaziada, eu não sei o porquê, mas esse backup de quatro rampas, ele não existe, velho. Eles estão conseguindo se espalhar pelo bombe. Lato, isso se devolve. Aqui foi, aqui foi. Opa! Opa! Que bonito o Try! Ué, não pegou? Que bonito o Try! Caramba, que tela linda do Try, mano! Olha! Que tela linda, mano! Olha! Literalmente Pelé!